Tentei pintar pela primeira vez uma onça numa tela. E aí, será que deu certo? Essa pintura foi muito desafiadora, mas o meu maior medo era em relação ao pelo. Como eu pinto muitas paisagens, a parte de desenho e mistura de cores seria tranquilo, mas como eu ia conseguir fazer um efeito de pelo realista numa tela desse tamanho? Então eu decidi trabalhar esse pelo em três camadas, onde na primeira camada eu só joguei as cores, na segunda camada eu dei forma à sombra desse pelo e fui direcionando ele e na terceira camada eu iluminei e detalhei esse pelo. Eu já vou mostrar para vocês o resultado final, mas eu preciso comentar. Essa pintura foi vendida na primeira camada. Então agora com vocês o resultado final. E aí, o que acharam?